E aí pessoal, tudo jóia? Meu nome é Almi Frois, trabalho com SEO, eu hoje tenho uma empresa, tenho uma rede de websites que eu monetizo com afiliados, com AdSense, com SEO, trabalho muito também com infoprodutos e conheci o Palange nos eventos da vida, já palestrei no CopyFest, já palestrei em vários eventos dele e é um profissional excelente aí que eu tenho muita troca com ele, já aprendi muito as dicas de copy que ele me deram, me ajudaram muito a aumentar o meu faturamento, ele sempre com uma ideia boa, sempre com alguns insights ali que mudam totalmente o negócio que a gente está fazendo e é um profissional super importante para o nosso mercado que eu recomendo totalmente e acredito que ele tem muito para agregar ainda, pretendo ir nos próximos eventos, estou sempre acompanhando ele e pessoal, recomendo demais.